The house in front of the library. The house in front of the library. E library, que, gente, é um falso corinado, que a gente chama, tá? Ele parece muito uma palavra do português, mas não é o significado dela. Então, a nossa primeira instinta é olhar pra isso e pensar em livraria. Library. É, porque é um falso corinado. Só que isso aqui é biblioteca, ok? Bookshop é livraria, onde a gente compra livros, ok? Então, library, biblioteca, bookshop, livraria. Então, isso que a gente chama de falso cognato. Que é uma palavra que se escreve, lembra muito uma palavra do português, mas não é o que significa. Ok? Very good. Então, ele achou a casa dela, mesmo sem nunca ter ido lá, porque ela mencionou que era a casa em frente à biblioteca. Very good.